Parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje, né? Dia 13 do 1, né? Sexta-feira, 13. É, o galão veio ali no segundo prêmio, veio a dupla, né? Borboleta e galo. Tá aí, ó, o tourão lá passeando tranquilo, pastando tranquilo ali, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com a estrela da sorte, meu grande amigo cacique. Doidinho aí pra fazer os seus jogos. Então quem quiser fazer jogo aí, fica assim, que é só ligar no zap que tá aí na tela. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Aqui deu jacaré, ó, 260, também com uma chuvada dessa, né? Danado elefante, veio pra 0,45. Então, ó, 602 do avestruz, 504. Aí do avestruz, ó, 701 do peru, 904 do avestruz. 305 da águia, ó. 712 do burro, 976 do pavão, 184 do touro, 970 do porco, 832 do camelo. Essa viradinha é boa, hein? 1,31 do camelo, tô nela, hein? 964 do leão, 784 do touro, 981 do touro, 164 do leão, 315 da borboleta, 788 do tigrão, 950 do galo, 840 do coelho. Meu amigo Tarcísio jogou 0,355, uma trave arrumada, né? 335 da cobra e 910 do burro. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 50 do galo, 31 do camelo, 0,6 da águia, 96 do viado, 34 da cobra. Então, fica galo, camelo, águia, viado e cobra. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Nas milhares, 0,050 do galo, 0,131 do camelo, 4406 da águia, 0,396 do viado e 0,134 da cobra. As viradinhas que nós demos aí do touro aí, ó, merecem, ó lá, ó o cupim do bicho, ó, é? Nossa, aquele ali assadinho, hein? Sai de baixo. Boa tarde aí a todos, um forte abraço e boa sorte!